E a gente começa o programa de hoje com essa dupla talentosa descoberta pelo meu chará, meu amigo Marcelo Coelho com olho clínico lá no estúdio de inverno do SBTRS em Gramado. As meninas da sanfona, Giovana e Sofia, encantaram todo o pessoal lá na casa do SBTRS na Serra Gaúcha. Olha que bacana! Olha a canja musical descobriu na Serra em Gramado, aqui no nosso estúdio do SBTRS, estúdio de inverno do SBTRS, duas revelações, duas meninas adolescentes que tocam gaita. As gurias são lá de Turvo, Santa Catarina, vieram aqui visitar a gente. Claro que eu aproveitei pra gravar uma canja com elas. Tudo bem, gurias? Sejam bem-vindas a Gramado, já conheciam ou não? A gente já conheceu, a gente veio esse ano ainda pra tocar aqui, na Rua Coberta. A gente recebeu um carinho muito grande aqui de Gramado. Olha, essas gurias vão ter como errar o nome delas, porque tá escrito na gaita aqui, ó. Essa é a Sofia e essa é a Giovana. Mas é Giovana e Sofia, tudo bem, Giovana? A questão não se confundir, tudo certo. Isso é normal, toda dupla sertaneja, quem é quem? E criou-se aquele método, né, da esquerda pra direita, né? Isso. Então, Giovana e Sofia. Também tá na gaita, pra quem não se confundir, né? Só pra não errar, né? Claro. Vocês estão juntas há quanto tempo? Três anos juntas. Já? Eu comecei com nove, faz quatro anos que eu toco e faz três anos que eu toco com ela. Três. E a Giovana começou com sete. Eu comecei com sete. Bem novinha. E quem é que juntou vocês? Então, eu tocava, ela começou a tocar primeiro que eu. Daí eu vendo ela tocando, quis a gaita também, eu pedi pros meus pais. Daí o meu professor começou a dar aula pra mim. Como a Giovana já tocava em festas de comunidade lá na nossa cidade, ele resolveu colocar a gente pra tocar juntas. Daí o pessoal da nossa cidade viu, assim, acho que era no Natal, né, da nossa cidade. Daí eles viram e, nossa, mas elas já são duplas. Daí começou a aparecer lugarzinho pra gente tocar. Nossos pais resolveram juntar e daí ficou a Giovana e a Sofia, as meninas da Sanfona. Agora a gente vai fazer uma música nossa com participação do Michel Teló. Se chama Pelo Avesso. Eu tô tindo até roupa pelo avesso, fico na lua e que eu penso te esqueço. É um tudo, mas não é o seu olhar. Quando encontro com você eu fiz em outro. As palavras de amor ficam circulando. Virou, mas lá fora é, chegou aqui dentro. A minha porta adentro. Pegou o avião. Pozou na pista do coração. Chegou aqui dentro. Aí as gurias de personalidade forte, Giovana e Sofia. E hoje, às 7h20 da noite, o SBTR Rio Grande. Segunda edição vai ser direto do nosso estúdio de inverno do SBTRS lá em Gramado. Com ele, Felipe Vieira, o Felipão, animando o pessoal. Chega por lá, na Rua Coberta, 7h20 da noite. O encontro marcado na telinha. E quem estiver na cidade de Gramado, passa até lá pra dar um abraço no Felipe Vieira. E aí a vinheta característica da nossa canja musical. As meninas da sanfona, da gaita, né? Aqui no Rio Grande do Sul, Giovana e Sofia. Nós bateram um bate-papo com o Marcelo Coelho, lá no estúdio de inverno do SBTRS em Gramado. E tocaram até rock na sanfona. Olha como ficou legal essa história. canja musical no estúdio de inverno do SBTRS em Gramado, na Rua Coberta. Estou recebendo a visita dessas duas simpatias, as coisas queridas dos guris que nos chegam lá de turvo. Santa Catarina estão tocando juntas, faz uma dupla com duas gaitas. Tem um amigo meu, lá na região sul do estado, ele toca violão e toca gaita também. E ele diz o seguinte, Tchê, se Deus inventou o violão, o diabo inventou a gaita, porque quer instrumento que faz uma barulheira. Mas não é, né? Dá pra tocar baixinho, gaita ou não? Ela sempre faz essa barulheira. É um instrumento alto, né? Tanto que tem lugares que a gente vai e nem eletrifica ela pra sair na caixa. Não dá pra tocar em enterro, por exemplo, não dá, né? Acho que isso, tem que ir com o violão, né? Em enterro, acho que não, gaita não anima muito as pessoas assim, daí não dá. É verdade que vocês cantam em inglês? A gente canta, a gente tem que tocar rock na gaita. Toca o rock na gaita? Não, para. A gente toca sim na gaita, né? Sim, o nosso repertório ele costuma ser bem eclético, né? Isso, a gente faz rock, faz pop, faz sertanejo raiz, sertanejo diversitário. Tente tudo um pouquinho. Tente tudo um pouquinho. E at least, né? Muitos momentos que a gente tem uma tranquilidade vendendo. That special place, a namastatio on I'd rather break it down and cry Whoa, 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 sweet child of mine Whoa, 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 sweet love of mine Whoa, 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 sweet child of mine Whoa, 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 sweet love of mine E olha, a gente encerra o SBT Rio Grande dessa sexta com mais uma canja musical direto do nosso estúdio de inverno lá em Gramado. Lembrando que hoje, a segunda edição com o Felipe Vieira será direto de lá a partir das 7h20 da noite com uma convidada pra lá de especial. Nossa amiga apresentadora Cris Flores do programa Fábrica de Casamentos vai estar por lá batendo um papo com o Felipe Vieira na nossa casa, na Serra Gaúcha. Rua Coberta, centro de Gramado aparece por lá pra acompanhar ao vivo toda a nossa equipe técnica, né? A nossa produção apurando, né? Recolhendo aí todo o carinho, a sua sugestão, a sua avaliação, a sua crítica. Vá até o estúdio de inverno do SBTRS lá em Gramado e acompanhe esse programa especial, segunda edição especial ao vivo de lá. A vocês de casa, muito obrigado pela companhia. Na sequência tem o SBT Esporte, Rodrigo Morel e Fabiano Baldass. A todos, um ótimo final de semana. Fiquem mais um pouco com Giovana e Sofia na Canja Musical. Segundo eu tô de volta. Tchau, tchau. Estamos de volta com a nossa Canja Musical aqui no estúdio de inverno do SBTRS em Gramado. Olha que eu estou recebendo aqui essas duas simpatias que vêm de Santa Catarina a... Não tô vendo o nome da gaita agora, tá? Mas eu decorei. Essa é a Giovana, essa é a Sofia. Isso. Porque tiraram uma gaita que tinha o nome. Pois é, né? E aí não tem como me achar mais. É complicado, né? Agora resolveu. Giovana e Sofia. Isso mesmo. Tu toca violão também, Guriana? Eu toco. Aqui nós toca de tudo um pouco. E tu toca... Eu toco. Gaita há quanto tempo? Quatro anos. Quatro anos. Isso. A Giovana falou, né? Não, mas eu toco. Eu toco violão, toco coloreio, toco violino também. Ela também é multi-instrumentista, violino. É, mas eu deixo mais pra ela, assim, essa parte. Dá uma forcinha, né? É, é isso. Meninas, muito obrigado, tá bom? Obrigada. Vamos encerrar ouvindo mais uma musiquinha? Vamos. O que vocês vão tocar agora? Vamos fazer a nossa música de trabalho, explica aí. Pra quem quiser, tem o vídeo, o nosso clipe lá no YouTube. Só colocar lá, canal Giovana e Sofia. Vamos lá. Valeu. O Céu de Musical fica por aqui com vocês, Giovana e Sofia. Com vocês, gurias. Deixa eu sair fora. Bem-vindo à minha vida, agora pode entrar. Tô com tantos minutos pra te ver chegar. Ver se não demora muito, eu tô te esperando. Faz dias que a noite sonho com você. Porque a gente quer o tanto sem te conhecer. Me diz aí. Me diz aí. Me explica aí. E quando o nosso coração se encontrar, será que uma vida só dá pra se amar? Tô esperando acontecer. Me diz aí o que vai ser. E quando o seu beijo encontrar o meu, o meu olhar brilha, quando eu olhar o seu. É nessa hora que você vai ver que o nosso amor aconteceu. Faz dias que a noite sonho com você. Porque te quero tão sem te conhecer Me diz aí, me diz aí Me diz aí, me explica aí E quando nossos corações se reencontrar Será que uma vida só dá pra se amar? Tô esperando acontecer Me diz aí o que vai ser E quando o seu beijo encontrar o meu O meu olhar brilha quando eu olhar o seu É nessa hora que você vai ver E quando nossos corações se reencontrar Será que uma vida só dá pra se amar? Tô esperando acontecer Me diz aí